E é isso, vamos começar o papo com a Haru, eu queria falar primeiro de Los Angeles, que você foi pra lá, a gente foi também, o Rato foi com a gente, ele fez uma cobertura insana lá, eu queria saber como que foi essa experiência pra você, Haru, você já tinha ido na E3? Não, a E3 nunca fui, infelizmente, nos anos que eu ia, sempre aconteceu alguma coisa, acho que eu já te contei isso, um negócio assim, encantado, encantado, desde 2016 eu tô pra ir numa E3, toda vez acontece alguma fita, e acho que na última... Ah, não, é tipo, ó, vai, vai, não vai ser aprovado, ó, foi, não foi aprovado, ó, aí caiu a ação, ó, não sei o que, puta, fiquei doente, aí depois eu fiz cirurgia, aí, puta, deu o que deu, mas, é, cara... Primeira vez que eu fui em qualquer evento, isso não foi bem E3, né, foi uma mistura. Não, e é a primeira vez que você vai num evento, porque a E3 nunca mais você perdeu a chance mesmo, infelizmente, infelizmente. Não, assim, cara, eu discordo, eu acho que o sentimento tava lá, só não é aquele centro de conferência e tal, mas eu acho que a gente fez parte do negócio, do nascimento de alguma coisa muito legal ali. Mas aí, agora com o Xbox comprando o Activision Blizzard, finalmente, ano que vem vai ser insano. Ué, mas não foi apelado o negócio? Não, mas não vai rolar, não vai rolar. Eu já não sei de nada. Amanhã a gente tem uma definição. O Pix cantou forte ali. Muito dinheiro, né? Bilhões. Quanto que foi? Foi? 80? 79 bilhões, né? Nossa, muito dinheiro. Você não entendeu, mas tudo bem. O Pix? É, o Pix passa e fala... Ah, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Você viu o que fizeram com a página do FTC? Não vi, não vi. Os caras pegaram a página do Wikipedia do FTC, botaram lá na descrição dele, é, o símbolo do FTC, bandeira do FTC era o logo da Sony. É, porque financiou forte ali. Não, mas enfim, você foi... Eu não sei de nada. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Muito. Esse vai ser o Flow Game News. É, e amanhã é o nosso Flow Game News, que a gente fala sempre sobre esse assunto. Desde que a gente começou o Flow Games, a gente tem toda sexta-feira o Flow Game News, que é o programa de notícias. E toda sexta-feira tem algumas notícias sobre esse caso. E agora vai acabar, cara. Vai acabar a novela. É, de fato, uma novela mexicana, né, mano? Um ano e meio, quase, de novela. Finalmente vai acabar. Mas, enfim, amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar com a Haru sobre Los Angeles. Aí você foi a primeira vez, a Xbox te levou. Sim, sim, eu fui por Xbox. A gente, tanto que a gente nem acompanhou o Summer Game Fest, a gente chegou depois. Fomos eu e o Alê, né, e o Gustavo da Folha. The Darkness. Exato. Aliás, podia ter chamado ele também, né? É que ele é um pouco mais ocupado que a gente, né? Não, ele já tem o que... Ah, não, mas hoje ele tá ocupado. Eu tive uma gravação com ele e ele cancelou hoje. O Minha Estrela passou pra amanhã. Tá desse nível ele. Aí fomos lá, cara, muito da hora. Muito mais legal do que eu pensei que fosse, na real. Porque a gente pensou que, né, tipo, conferência de Xbox. E no final rolou um extra de Starfield que foi absurdo, que eu tô arrepiado até agora. Mas a gente sabia, né, que ia ter um negócio de Starfield. Não, sabia, mas eu achei que ia ser, tipo, um pouquinho. É, e eu achei, eu vou ser sério, eu achei que ia ser chato a parte do Starfield. Não foi. Porque eu achei que ia ser muita falação e muita, assim, coisa técnica do jogo. E não foi eu, eles construíram, faziam um showcasezinho aí do jogo legal. E vou te falar que foi até bom o que eles fizeram. Porque a impressão do jogo antes disso não tava tão positiva. Agora eu fiquei, também fiquei hypado. Exato, exato. Eu fiquei animado com o jogo. Acho que eu não tava entendendo tanto a proposta até aquele momento. Tipo, entendi mais ou menos, só que eu achava que ele ia ser muito parecido com o rolê do No Man's Sky. Quando é totalmente diferente. Então ele é mais RPG mesmo. Bethesda, né, RPG pesados. É que o No Man's Sky, sinceramente, foi o único jogo que eu pedi reembolso na minha vida. Na minha vida, todos. Foi um, foi esse. E eu não voltei a jogar quando eles começaram a falar, não, mas eles melhoraram aqui, ó, eles melhoraram, não sei o quê. Era injogável, não dava. Eu não, eu não foi o único que eu pedi reembolso. Eu já pedi reembolso de vários. Mas ele, eu pedi realmente, aí depois eu comprei numa promoção, rejoguei ele num update que falaram que tava bom. Não tava bom mesmo. Tava não? Tava bugado. Caralho. E aí eu pedi reembolso de novo. E aí eu comprei. Ela nem sabia que dava pra fazer isso. Eu pedi reembolso pro jogo do revendo. E aí eu comprei de novo, a terceira vez. Joguei um pouco. Ele tava jogável. Tava bom. Mas eu não pinlei. Só falei, ah, meio que foda. Eu comprei ele a terceira vez porque eu vi um vídeo num cara na internet. É. Eu vi um vídeo num cara na internet falando a história do desenvolvimento do Starfield. É muito bom o vídeo. Inclusive, não sei o nome do canal nem do vídeo. Então, só procura aí. A história do desenvolvimento do Starfield. É em inglês. É. O vídeo o cara conta como o Starfield, na verdade, o problema dele foi que a Sony apressou o lançamento dele porque a Sony fechou um deal muito foda com ele. E aí a Sony anunciou ele num PlayStation Showcase, o que foi que explodiu. Ah, mas você falou do Starfield. É. Não. No Man's Sky. No Man's Sky. Eu já não sei falar, caralho. Desculpa. O No Man's Sky, lá atrás. Não, é que... Nossa, minha cabeça foi muito longe. Foi tipo, caralho, será que esse projeto foi vendido? Eu não sabia que porra é essa. O No Man's Sky, a Sony fechou uma parceria com eles lá atrás, o que foi que explodiu o jogo quando eles mostraram um showcase que a galera pirou. E aí eles falaram que é os trocentos planetas e tudo diferente, procedural e tal. E aí, depois desse evento, a Sony, assim, falou, gente, vocês têm que lançar logo esse jogo. Aí os caras apressaram muito o desenvolvimento deles e lançaram meio que cru o negócio. Só que depois dos lançamentos eles falaram, não, a gente vai se fechar, a gente não vai falar nada na social media e a gente vai fazer o jogo que a gente queria. Aí, depois de quatro anos, eles lançaram, tipo assim, 20 updates e aí chegou no nível que eles queriam. Mas era uma equipe reduzidíssima também, né? Lembra dessa fita? Que era uma equipe reduzidíssima pra fazer esse jogo funcionar depois do lançamento. É, é tipo uma equipe indie mesmo, de poucos funcionários. Mas o jogo hoje, ele tem uma proposta legal, porque esse jogo eu nem cheguei a encostar. É, todo mundo começou a falar muito mal dele. Eu falei, ah, cara, não, deixa quieto, entendeu? Mas hoje ele tá com uma proposta legal, Phoenix. É, eu joguei um pouquinho dele, eu não hypei, mas ele é o que eles anunciaram. Não jogou, ninguém jogou. Gentileza, né? Gentileza. Não, gentileza não, verdade. Mas assim, falando de Starfield. Starfield. O que que acontece? Eu não sei porquê, eu fiquei imaginando uma coisa essa semana. O Drizzy me mostrou uma... Grande o Drizzy. O Drizzy me mostrou uma tecnologia que inclusive tá open source. Eu não sei se você viu, que os caras tão aplicando em um Real Seacom, naquele beta teste do Matrix, aonde você... É uma inteligência artificial aplicada nos NPCs. E você fala no áudio e o NPC começa a conversar com o tio. Que isso! Nossa, maneirão! E cada NPC... É tipo um RP com NPCs. Tem uma personalidade. Que doido! E é criado vários interesses oficial. Então o velhinho, ele vai ser tipo rancoroso e isso e aquilo. E tem um vídeo do cara falando com o NPC. Mas é bom mesmo? É. Porque parece papinho isso aí, né? Não, 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 não. Parece papinho. Não, 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 não. Não é. Na verdade... Eu te mando um vídeo pra você ver depois. É que, Ratão, a maioria das coisas desse jogo... Eu fiquei imaginando... Starfield é assim. Mas o Starfield não vai ser assim. Não, mas o Zubdates... Vai ser escrito. Os Zubdates! Calma, né? Os Zubdates! Eu fiquei imaginando... Cara, eu fiquei imaginando... Assim, eu comecei a viajar num lance de jogo novo, mundo aberto. Um GTA 6, onde tu convida o NPC pra ir roubar o banco contigo, bicho. Você tá entendendo o rolê do negócio? Você falando com ele. Eu falando com ele. Não, na moral. E convenceu o cara. Vamos roubar um banco, nego. Vamos roubar um banco. Na real, a gente tá caminhando cada vez mais pra aquele filme do Seth Rogen. Puta, como é que chama? Seth Rogen. Ou do... Meu, que é um cara também. Avengers. Ô, caralho. Brincadeira. É que o cara é um NPC, é um GTAzão mesmo. Ah, não. Não é do Seth Rogen. É do... O filme é do Seth Rogen, não é? É... Ryan Reynolds, não é? É, o Seth Rogen com o Ryan Reynolds, né? É? Eu não lembro do Seth Rogen. Mas é, eu sei. É o... Free Guy. Free Guy. É, Free Guy. O cara é uma inteligência artificial. Ele é um NPC, né? É. Cara, eu fiquei imaginando depois, e pilhando, que é uma parada que eu fiquei com muita vontade de jogar. Ainda mais se for nisso que eu imaginei. É tipo um RP, né? Cara, eu não vejo como um RP. Eu vejo como várias possibilidades de gameplay pra uma pessoa só. É RP, que o NPC não sabe, mas... É. Tudo bem. É um RP sózinho, né? É porque eu vejo um roleplay como uma pessoa física tendo contato com outra pessoa física, mas ali você tá tendo contato com uma inteligência artificial. Tudo bem, um roleplay. Mas eu vi a possibilidade de conteúdos também, que vai dar pra fazer com isso, é um negócio absurdo. Ah, sim. Quando isso vai ser implementado na Strip Away, não sei. Mas assim, cara, Starfield, se tivesse um negócio desse, ia subir a régua. Na real, sendo um pouquinho realista, sei lá, uns 30, 40% de todas as features de Starfield não vão ser do jeito que a gente tá esperando, né? Sim, sim. Não vai ser, tudo parecia muito maneiro na conferência, tudo parecia maneiro pra caralho, meu Deus. Mas aí você viu que teve aquele papo que depois da conferência, né, o Todd Howard falou, foi uns dias depois, eu acho, que 10% dos planetas serão habitados. Não, é 10% é coisa pra caralho. Então, é muita coisa. 10% é isso que eu ia falar. Porque 10% é muita coisa. E é um ponto que eles usaram, que aí muita gente vai falar, ah, mas é desculpinha. É desculpinha, mas faz sentido. Que aí que ele falou, no universo real, não tem, assim, nem 1% dos planetas habitáveis. Tem um, que é a Terra. Ah, mas aí que tá. Tipo, ah, beleza. E aí, de 1.000, 10% ser habitáveis, já é bastante. Eu acho que um planeta já é coisa demais, gente. Não é um mapa de GTA, é um planeta. Não é, é um planeta. É um planeta. Mas esse é outro ponto. Pra você ir pro outro lado do planeta, demora. Então, qual o tamanho do planeta? Porque tem planetas e planetas. Que isso que eu não tenho medo. Tem Plutão e tem Júpiter, tá ligado? E tem aquele planeta que é só gás que vai atravessar. E aí, eu tava até começando com o Dava, isso off-topic. Que, tipo, a gente tá muito hypado pra Starfield, ainda mais, pô, a galera que gosta de Xbox e tudo. Sabe que é um título que pode vir um negócio absurdo. A galera que não é de Xbox, que é de Bethesda. Porque tem uma fanbase também. Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, sou... Tá muito hypado também. Eu sou mais fanbase de Bethesda, porque eu gosto muito de Fallout. Muito. Eu gosto muito, muito, muito da franquia Fallout. Hype é muito, porque parece que é um jogo que eles voltam pra essência deles. É o que que acontece? Eu tava conversando com o Dava o seguinte. Ou esse jogo vai ser uma abertura de paradigma, onde vai todo mundo ficar obcecado por ele. Ou ele vai ser um dos maiores flops da história. Ah, é. Ele pode ser mesmo. Porque ele é muito grande. Ah, mas isso não aconteceu tantas outras vezes. Ele é muito grande. Então, assim, bug é um negócio que sai da... Me desculpa o termo aqui, mas sai do nada. Da puta que o pariu, o bug sai. Pra quem desenvolve, sabe disso. E quando começar realmente a botar o jogo em produção, que é pro público real, cara, do nada vai ser capacete entrando dentro do corpo. E planeta impundindo. A gente já sabe disso. E não sei do nada. Bug vai ter. Mas vai ter. Todo jogo da Bethesda sem bug. Isso não seria o jogo da Bethesda. Abraça o capeta. Já era. É o que vai rolar. Mas pode revertar o jogo. Não, mas ó, o Fallout 4, ele lançou com muito bug. Mas assim, um nível extremo. E foi ruim e chato, mas não foi jogável. O jogo ainda era um jogo... Não chegou a ser o Cyberpunk ali no começo. Não era. O problema do Cyberpunk não é só o bug, né? É o... Ele te impede de continuar. Ele te impede de continuar. O desempenho é muito ruim do jogo. E aí você não consegue jogar o jogo. Esse é um problema. O bug, se ele for só engraçado, ele só quebra a imersão. É claro que é ruim, mas dá pra jogar com ele. É, por exemplo, Assassin's Creed Unity. Nossa, o homem fala que eu tenho trauma. Eu também tenho trauma. Não é não, você não tava dentro do Ubisoft quando isso aconteceu. Eu tava. Ah, você tava trabalhando, né? Nossa, assim... Eu tenho gatilho pra chorar. Quando eu fui, o anúncio do Assassin's Creed Unity foi anunciado em 2014, né? O anúncio foi anunciado? Isso, foi anunciado. Entendi. Fizeram o anúncio anunciando. Isso. Aí depois saiu o jogo no final do ano, que é sempre a receitinha de bolo, né? É. E, cara, quando saiu, eram os olhos esbugalhados, era aquele monte de coisa. Mas, se você for jogar hoje, é um dos melhores Assassin's Creed pra jogar. A história é fantástica daquele jogo. Os caras fizeram... Porque, cara, é a história da França. E a Ubisoft é francesa. Então, os caras capricharam demais naquele jogo. Não, ele é um jogo excelente. Da família Guillemot? É. A Ubisoft é Guillemot. Isso daí. Então, o nome é Ives Guillemot. Grande ex-chefinho maravilhoso. O brabo. É, muito bom. Mas, voltando pro Starfield. Você ficou triste. Você também, ratão. Que não tinha o Starfield pra jogar lá. Não, mas isso eu já sabia que não ia ter. Já sabia que não ia ter. Eles, com certeza, vão segurar isso aí. Então... Pra que as pessoas tenham um impacto inicial. Principalmente pra segurar pra recuperar. O Zelda Breath of the Wild, eu joguei na E3 de 2016. Um ano antes de lançar o jogo. Mas aí... Entendeu o desafio, né? Foi incrível. E é um jogo offline também. O Breath não tinha tanto... O Breath é offline e o Starfield também, né? O Starfield é offline. Sim. Cara, o Starfield seria sensacional. Seria sensacional, né? É, mas a BTS fez um jogo online. Na real tem o Elder Scrolls Online. Mas eles fizeram o Fallout 76 online, que não foi muito bem. Ah, mas... Tá bom. Tá bom. Mas assim... Eu queria estar com os meus amigos fazendo arrastão em planeta. Só isso. Mas você sabe que vai ter multiplayer, né? Eu acho que eventualmente eles vão fazer uma parada da hora. O que vai fazer um arrastão nesse planeta? Mas ó, calma. De fato, eu aposto com você. Vai ter um mod. Em um mês de jogo, vai ter um mod no PC de multiplayer. O Skyrim tem, o Fallout tem. Todos os jogos da BTS tem mod de multiplayer. Então vamos acreditar que a gente vai descer de arrastão no... Vamos. Vai lá. Não, eu já tenho isso pronto na cabeça. Assim, já tá... Já tá preso. Inclusive, vocês viram que é legal que a galáxia que acontece, o Starfield, é uma galáxia próxima, a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea, né? Que é a Alpha Centauri. E eu acho que é isso, né? Será que eu falei besteira? Procura aí, Vondoni. Não tenho ideia. A galáxia que passa... Eles falaram isso. A galáxia que se passa, o Starfield, é a galáxia mais próxima da Via Láctea, que é a nossa galáxia. É a Alpha Centauri, né? É o sistema solar mais forte. Sistema solar. Isso. Sistema estelar mais forte. Não é a galáxia? Não. Ah, tá. A academia da Via Láctea ainda. Ah, tá. É, e você sabe que o universo estando em expansão, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente nunca vai visitar outro sistema solar, né? Eu não sei a gente, mas... Acho que tá tudo certo, né? Não, não, não. Acho que é a vida, tá tudo certo. A gente não descobriu nem as coisas que tem no fundo do mar? Vamos descer ali, pá. Vamos descer ali, pegar o Titanic de volta. Não, não, deixa lá o fundo do mar. Deixa lá. Eu prefiro explorar outro planeta do que o fundo do mar, cara. Não, não, não. Esse aí vai galáxia. É o inferno, no fundo do mar, é o inferno. Assim... Eu tô criando que eu vou fazer o curso de mergulho no mês que vem, aí eu tô nessa parada aí, entendeu? Que isso, mas mergulho é uma coisa, Titanic é outro, cara. Não, eu falei o Titanic porque a gente precisa ir um pouquinho mais fundo. Não precisa, não. Depois dos últimos acordos, ninguém precisa ir mais fundo do que isso. Qual a profundidade máxima? Com o controle da Playstation que dura 5 horas a bateria, o resto tá tudo certo. Usa um controle melhor. Mas eles não tinham bateria para o tátil? Eles podiam levar um powerbank de mil... Esse powerbank teu aí já funcionava, já o negócio é desse livro, esse rolê aí. Vejei, maravilhoso. Acabou. Acabou. Melhor do que levar pilha. É. Você não me convenceu, você não me convenceu. É.